Olá, somos da Sportdex. Somos especialistas em transformar seus espaços ao ar livre em verdadeiros oásis de relaxamento. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde a instalação de banheiras, spa e ofuros de alta qualidade, até a criação de decks em madeira e pergolados deslumbrantes. Nossa equipe dedicada está comprometida em superar suas expectativas, criando áreas luxuosas e funcionais para você desfrutar. Entre em contato pelo WhatsApp no número 119-6280-4015 e siga-nos no Instagram, arroba a Sportdex, e no Youtube, arroba a Sportdex e pergolados. Banheiras para inspiração e informações sobre nossos projetos incríveis. Transforme seu espaço hoje com a Sportdex.